Autismo em adultos, o que fazer? Como é que são as terapias? Como é que a gente pode ajudar? Muitas perguntas sobre adultos, inclusive aqui no Insta, naquelas caixinhas que eu deixo para vocês responderem lá no meu canal, lá no meu Instagram, arroba Mayra Gaiato. Tem, sou profissional e atendo adultos, como que eu faço diagnósticos e terapias? Muito bom, então atenção, porque os adultos autistas com nível 1, que precisam de pouco suporte, que passaram a vida aí de alguma maneira se comunicando e conseguindo passar pelas barreiras que vieram nas suas vidas, eles não chegam nos profissionais, nas psicoterapias, nos médicos, já sabendo que tem autismo. Eles, na maioria das vezes, chegam com sintomas de ansiedade, principalmente de depressão, porque o público autista tem 4 vezes mais depressão do que as pessoas não autistas. Então, atenção, primeira coisa é, muito fácil quando a coisa chega pronta, mastigada, os próprios adultos autistas que estão se descobrindo e fazendo o papel dos médicos de levar as suas características e explicarem para um profissional de saúde o que que eles têm e o que que tem de relação com os sintomas do espectro autista. Então, olha que ponto chegamos, né? As pessoas que precisariam mais ser ajudadas estão ajudando os profissionais de saúde e muitas vezes ainda são menosprezadas do tipo, ah não, isso é ansiedade, isso não é nada, toma esse remedinho aqui. A primeira coisa é atenção aos profissionais, porque esse público precisa de ajuda, essa turma precisa de ajuda. Por quê? Por causa do autismo, eles podem ter uma série de consequências na vida adulta que, por não terem sido tratados direito na infância, na adolescência, então geralmente sofreram muito mais bullying, sofreram muito mais dificuldade para se encaixar em grupos, tem mais rigidez, mais necessidade de controle sobre as coisas e muitas vezes isso é confundido com transtorno obsessivo compulsivo. Então, como é que a gente faz aí a intervenção? Claro, medicações podem ajudar, eventuais consequências e sintomas que essas pessoas podem ter? Sim, claro que sim. Mas as terapias são fundamentais. A psicoterapia é baseada nos sintomas. E como é que a gente trata adultos? Seja de qual nível for, usando as habilidades cognitivas que eles têm. Quando a criança é autista, a gente usa recursos de brincadeiras, usa estratégias para intervir e ampliar repertório, para ele aprender coisas e fazer novos caminhos ali entre os neurônios. Quando os adultos chegam pedindo ajuda, não é mais com brincadeira, a psicoterapia já é falada, já é explicada. Então, se a gente tem uma pessoa que consegue ter uma boa comunicação, a gente vai discutir sobre quais são os prejuízos, quais são os sintomas, o que que traz sofrimento para a vida dele. E vamos bolar um plano, principalmente um plano concreto, uma planilha do que pode e deve ser feito em determinados ambientes, do que pode ser feito em outros momentos, o que é esperado deles. Então, em todos os níveis, a gente tem essa possibilidade, esse recurso de discutir, pensar, falar sobre os sofrimentos. E, em casos de autistas que têm menor potencial de comunicação, a gente expõe a vida social, as atividades de vida diária, o que é esperado dele, o que ele tem condições de fazer, de autonomia e independência, sempre com mediação, e coleta no momento da intervenção, não só subjetivamente, mas concretamente, como que estão as habilidades e bolamos um plano para um treinamento, um ensaio, troca de papéis, os artigos têm mostrado em adultos que fazer o que se chama de role and play, que é troca de papéis. Eu vou fazer o que você precisa fazer nessas situações e você dar um modelo e depois pedir para ele fazer, funciona bastante. Então, as técnicas são baseadas em terapia comportamental, principalmente cognitivo comportamental, treino de habilidades sociais e identificação dos sofrimentos e conversa sobre isso. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!